Um momento de reflexão, um almoço bem atrativo e ainda um panetone de Natal. Toda essa preparação foi feita especialmente ao público, que são os moradores em situação de rua. A ação já vinha sendo planejada pela assistência social em conjunto com as entidades do município. Essa gestão tem um olhar muito humanizado e esse ano o Natal e o Moarama foi elaborado de uma forma para que toda a comunidade participasse. Então nós tivemos o momento com os idosos, o momento com os adolescentes no centro da juventude, ontem nós tivemos o bondinho para as crianças com deficiência e hoje nós estamos aqui com a população de rua. Então é um olhar acolhedor que essa administração tem para que as famílias, as pessoas de uma forma geral, possam aproveitar o Natal da melhor forma possível. E nós, Secretaria de Assistência Social, em conjunto com o Centro Pop, que faz parte dessa secretaria, nós pensamos de fazer algo inovador. Teve muita música ao vivo para animar o pessoal enquanto eles almoçavam. Estamos aqui hoje no Ara, os moradores em rua de Moarama. Uma confetibilização, sendo que estamos aí semana do Natal, nada melhor que estar se reunindo junto com eles, que nós somos a família deles hoje, já que eles estão na rua aí e nós dando o amparo que é necessário a eles, nada melhor que estar se confraternizando entre nós aí, para que eles entendam que talvez no futuro a volta para casa seja o melhor caminho. Cerca de 70 moradores participaram dessa grande festa. Um deles é seu Valtair, que está há três meses em Moarama. Não, eu não pensei que ia passar o Natal assim, não imaginava. É, está sendo satisfatório, eu não sabia que esse ano ia ser dessa forma, né? Nesse ano ia ser dessa forma. Mas está sendo muito maravilhoso, muito bem, muito bem cuidado, muito bem tratado. Mas está sendo gratificante, está sendo muito bom para a gente, para todos nós aqui, que está acolhido na promo. A maioria dos parceiros responsáveis pelas entidades e que conhecem de perto a realidade deles, também prestigiou o evento. É algo novo que essa gestão tem tido um olhar muito especial para com as pessoas em situação de vulnerabilidade e com certeza esse momento, ele sela um grande trabalho que foi executado durante este ano para esse público e nós como uma entidade parceira da Secretaria da Assistência Social, nós ficamos muito felizes por poder também trazê-los, os nossos acolhidos de lá, para junto confraternizar com os membros que participam também do Centro Pop, Casa da Sopa e os demais serviços públicos. Olha, eles ficaram muito felizes. A gente já está planejando esse evento já faz uns 30 dias e a notícia para eles foi agora, recente. Semana passada a gente reuniu as pessoas em situação de rua e demos a notícia que ia ser um almoço diferente, uma confraternização diferente de Natal. E eles ficaram muito felizes. Vale ressaltar que muitos lugares que fornecem alimentação vão entrar em férias. Por isso, a Secretaria de Assistência Social pagou por uma prestação de serviço junto a uma empresa de Marmitex para fazer entrega aos moradores durante todos esses dias festivos. Legenda Adriana Zanotto